Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem vindos ao canal Carlos Xtreme nesse vídeo irei mostrar e mostrar umas coisas aqui, dar umas dicas de como você vender as coisas na internet, comprar também e evitar tomar golpe, certas conversas e chats de alguns aplicativos e alguns sites e aplicativos mostram quando o cara é golpista ou não Aqui na OLX recentemente eu recebi uma mensagem de um camarada aqui, na verdade mais de uma pessoa aqui né, já percebi que maior parte é golpista, tenta jogar a conversa aqui, aí alguns quer direcionar por WhatsApp, aí quando você entra em contato, o cara fica na enrolação da merda, ele tá doido pra você sair da sua cidade, eu vou mostrar aqui alguns aqui que vocês vão ver, aí eu nunca vá pra outra cidade pra negociar nada né, esse aqui mesmo, ele entrou em contato né, aí mandou chamar pelo zap, sendo que o próprio, aqui ó, o próprio, na verdade o próprio OLX, a própria OLX não recomenda você negociar via WhatsApp com ninguém, que pode ser golpe, o cara pode conseguir, se eu não, fazer algum jeito lá e lhe dar um golpe, aí repare bem, eu sou daqui da Bahia, o cara de lado morumbi né, aí eu perguntei, ele manda o número dele, não mandou o DDD, como eu sei que morumbi é São Paulo, é 11, tá ligado né, aí eu botei o 11, botei direitinho e entrei em contato com esse número aqui, sendo que a pessoa que respondeu lá disse que não era, eu tava enganado, só que o nome assim que apareceu lá, foi esse mesmo nome, ou seja, aqui era um golpista, aí quando eu joguei meu número lá, acho que ele reconheceu lá que era a mesma pessoa que mandou a mensagem, aí eu perguntei qual o DDD desse seu zap, pra ver se ele respondia, aí ó, isso foi terça-feira, chegou ontem, nada dele falar mais nada, ficou no vácuo aí, esse aqui com certeza me aplica o golpe de querer que eu fizesse anúncio no mercado livre, só que eu não faço, beleza, beleza, depois que eu ativei o LXP, pra enviar o LXP, se não, se não, eu não envio, outro, deixa eu ver se aqui, deixa eu ver se era também um, era outro também, se liga, esse daqui, o cara queria no menor valor, sendo que a placa tá no menor valor, e ele queria, eu falei qual é a cidade, aí ele queria, ele tá querendo tal, 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 essa onda aqui né, só que, eu vi, eu vi que dia foi, esse aqui foi numa, cadê, segunda-feira, até o dia de hoje, o cara não entrou mais em contato, ou seja, era golpe, ele tava doido pra ir pra uma estação na cidade de Salvador, sendo que eu não ia, porque essas estação, onde tem essas estação aqui, aqui, rola, final de ano, rola muito assalto, eu sei onde, essas estação tudo aqui, que ele queria, essa estação aqui, em questão, cadê ela, o nome da estação, qualquer estação dessas aqui, lá em Salvador, rola muito assalto, e o pessoal não tá recomendando muito pra lá, beleza, aí eu já saquei logo, aí eu falei que só entregava aqui na rodoviária daqui, o cara pegou, beleza, vou ver e te falo, esse vou ver e te falo, ele nunca mais respondeu, porque ele achou que eu ia cair no golpe de lá, não fui né filho, eu botei som ok, ele sinalizou e nunca mais respondeu, não, simplesmente isso, cadê, deixa eu ver se teve outro, esse aqui não, não, teve um aqui, ah aqui, foi esse aqui, eu vendeu nas duas memórias RAM, aí o cara queria que eu fosse lá, aí ele falou do cartão virtual, aí eu me saquei o seguinte, se ele vai pagar pelo cartão virtual, vou ter que levar meu celular, aí eu só quero, ver, olha como começou a conversa desse cara, como eu achei estranho, beleza, confirmei, tá vendo aqui, vocês viram que eu confirmei tudo aqui, da parada, como vai ter sua venda, aí no caso, dele, aí eu já desconfiei, fazer o chito do mercado pago, o cara, não pode, eu joguei Kingston, que era o nome da marca que ele perguntou, a gente podia marcar em Salvador Norte, eu, hum, já comecei a desconfiar da área, que ali a área tá meio perigosa, a área que não dá pra você ficar de bobeira pelaquelas áreas, eu quieto, só não consigo, eu acabo, olha em Candeza, aí eu botei sua entrega aqui em Candeza, cadê, cadê, só vou lhe mostrar a data, sexta-feira passada, cadê o cara, e outra, aqui já dá ideia, ó, olha o que o LX manda você fazer, mar, que vocês encontram locais movimentados como shoppings e saídas de metrô, tá vendo, olha o local onde o cara queria ser, é um local onde ficar muito aberto e fácil do cara me roubar e sumir, aí eu, hum, nem fui, falei, só tinha, acho que esses dois aqui, foi os dois suspeitos que teve, foi esse, aí ainda teve mais um aqui que insistiu, insistiu, que eu até bloqueei, apaguei, que insistiu pra eu levar até Salvador, como eu disse, não, só que em Candeza o cara se irmou e, e quando ele botou um negócio lá, o próprio LX bloqueou ele, e uma coisa que vocês tem que entender, a maioria dos caras que as vezes aparecem pra vocês nesses anúncios aqui, não são pião da área onde você mora da cidade, vai aparecer pião de fora e os caras só querem marcar em local onde não tem movimento, aí quando você quer marcar em local onde tem movimento, o cara já bota mil desculpas, que tá longe, que isso e aquilo, não vá, senão vocês vão se ferrar legal, aí o cara tá até hoje sem entrar em contato, daqui também, e o de cá, eu peguei e deixei quieto, o resto, entrei em contato e até hoje nada, e outra dica também, se você estiver vendendo alguma coisa, uma dica não de segurança, mas uma dica base, você responder o cara, o cara não entrou mais em contato, não fala mais não, sabe o que você faz? Você faz isso aqui ó, eu vou mostrar como é que você faz, você chega aqui ó, você mostra, aperta aqui, você vai aqui e faz isso aqui ó, exclui, pronto, você nem entra mais em contato, você vai aqui ó, exclui, pronto, todos esses assim, que você vê que não vai comprar nada, você só deixa em aberto aqueles que você, praticamente, eu vou excluir todas essas aqui, não vou mostrar a vocês aqui, vou excluir todas, nenhum desses aqui, quer comprar nada, quando o cara quer comprar realmente, meu cara, o cara responde em menos de pouco tempo, hum, aqui, outro que queria marcar em estação de metrô, aí eu botei só em entrega em candeias, cadê? o cara, isso foi na sexta-feira, dia 17, cadê o cara até hoje? Quando os cara perde assim, final de ano, não vá não, que é, você vai perder tudo, celular, vai perder dinheiro, vai perder o produto, oxe, você vai tomar o canhão na cara, oxe, sem dó, pô, eu vou contar um caso aqui né, teve um colega meu, há muitos anos, um colega não, chama de um amigo, eu chamo, ele é praticamente, ele é como um irmão para mim né, há muito tempo que a gente se conhece, sempre um respeitou um ao outro, a gente se trata, tá bem, eu trato, considero os pais dele como os meus pais, aí, a gente é longa, amizade de longos anos, de amizade de infância, que a gente congrega na mesma igreja, que eu, um colega até hoje, só que, ele foi para o outro lado, outra né, ou não sei se ele saiu também, mas, até a gente, a amizade da gente é de longas datas, tá ligado? Uma vez, um cara entrou em contato com ele, para ele vender um Xbox 360, se eu não me engano, aí, ele foi marcado em um local, próximo do, para quem mora aqui na cidade de Candeias, próximo ao centro de abastecimento, que é um local onde tem uma feira, onde é a feira, aí, a rua fica, tem onde fica uma delegacia, na rua de trás, só que a rua de trás, ela é danada para ter rouba, assalto dos bravos, mesmo sendo próximo de delegacia, porque aquela rua fica muito deserta e, até os comércios ali, que tem ali, os caras não tentam assalto, porque os comércios lá tem câmera, aí, os caras meio que ficam com medo, tá ligado? Mas, a pessoa bobeira ali, na rua, se ferra, ele, para entrar em contato comigo, falando o que é vender, tal, tal, aí, eu falei com ele, rapaz, se saia daí, que isso é treta, que isso aí, o cara vai estar querendo lermar uma, ele quase que fica lá esperando, aí, eu falei, quando ele me mandou uma mensagem, aí demorou um pouquinho, eu falei com ele assim, eu fiquei só na minha, aí, começou um cara, que não, fico de bobeira, aí sim, gente, aí, quando ele entrou em contato, eu falei, rapaz, aí, eu, demorou um tempo, aí, fui entrar em contato com outro brother, aí, eu falei, tava conversando com ele, eu falei, tudo conversando, outra coisa, aí, toquei no assunto, né, ah, fulano, tava lá na tal rua, oxi, o outro falou comigo, velho, fala pra ele sair de lagoa, né, eu leio a boca quente ali, rola assalto direto, que acho que ele deve ter esquecido, peguei, entrei em contato, falei com ele, rapaz, se saia daí, que esse cara marcou com você aí, porque o cara deve ser, cara, é rádio e vai querer lhe roubar aí, se saia, ele foi e voltou pra barraca, oxi, velho, ele voltou, ficou lá na barraca, o cara não entrou em contato mais pra nada, ou seja, o cara era um quadrão, deve ter passado a primeira vez, ele não viu, nem passado de moto, de carro, ele não viu, o cara tava esperando só um vacilo dele pra ir em cima e roubar, mas como ele caiu fora, ele começou a andar pra direção onde tinha movimento, o cara ficou meio cabreiro, né, porque ele quando voltou, voltou na direção, de onde vai pro lado do centro, onde tem movimento, onde tem um colégio militar, que é logo do lado e tudo, aí o cara deve ter ficado com cisma de seguir e roubar, né, aí outro caso dele também, que ele quase caiu no esparro, foi uma, quer dizer, ele não caiu não, né, foi uma venda de um, se não me engano acho que foi um tv box, ou foi um vídeo alguma coisa assim, que eu consegui um comprador pra ele, só que a pessoa queria que eu levasse lá na, nenhum lugar aqui na cidade, que chama, que é um tal de areal, lá num distrito chamado, acho que é, se eu não me engano, achei caro, oba, fui pindão, ou algo assim, aí, ele entrou em contato com um dos motoqueiros que leva ele pra outros lugares, né, aí o cara falou com ele logo, pra ele se sair, que era boca quente sair, e que o local rola muito assalto, e os caras estavam armando pra roubar ele, aí, ele não foi, cortou logo, bloqueou o cara, e realmente, ele, quando eu peguei o número de volta, eu peguei e fiz uma ligação de vídeo, né, do nada rápido assim pra ver, em vez de ser o cara que tava na foto, era um monte de pivete, assim, um cara que pia mais errado na imagem na hora que eu tirei, fiz a chamada de vídeo, aí eu na hora bloqueei também, eu falei aí ó, se ele vai, ele tava ferrado, é por isso que eu digo, vocês tem que ter cuidado, aí eu boto esses produtos, aqui ó, os valores dos produtos comuns, né, isso aqui chama o olho até desses caras, pô, quando os caras crescem o olho, os caras querem lá, outra coisa, se você trabalha com um ramo que eu trabalho também de manutenção de aparelhos, é, de preferência a aparelhos que a pessoa pelo menos tem a nota fiscal, e ela demonstra ser o dono do aparelho, não faça com um aparelho que você não sabe se é da pessoa, porque se uma hora você estiver mexendo, por exemplo, um Samsung, acho que é Motorola e Apple, acho que são só essas três até hoje, e a Xiaomi que tem um rastreamento sério deles, cada um, que a pessoa pode criar conta dentro deles e consegue rastrear, já pensou se você tá numa manutenção de um aparelho desses, aí chegou o dono com a polícia, aí você se ferra, fora que se o aparelho for levado e coisa, depois o cara pode vir atrás e pode ferrar ainda, né, aí é sempre ter cuidado, numa, é marca, ó, se você tiver, é, vamos dizer, tiver rodoviária na sua cidade, onde é bem grande, tem aqueles moldados policial, marque próximo de um, ou tiver um local na cidade, tipo uma praça, onde tenha sempre uma ronda policial, marque nesse local, se o cara que você tá negociando, ele ficar se negando aí pra esse local, ficar botando dificuldade, é um ladrão ou um golpista, ele não tá querendo ser, não tá querendo botar as caras, e jamais faça pelo mercado livre algum anúncio, se eu jogue mais pela Shopee, e quero ver o cara tentar golpe na Shopee, primeiro, ele vai ter que mandar o produto na íntegra, e paus, se o dinheiro dele voltar pra ele também, você tem que receber o produto primeiro, tem que confirmar que o produto chegou ok, fazendo com o dinheiro caso, é, do reembolso voltar pra ele, se tiver tudo errado, você mandar provas, conta, ele se ferra, não é igual o mercado livre, o mercado livre, a partir do momento que o cara, pedir um reembolso, que ele enviou o dinheiro, volta pra ele, e se ele mandar um monte de pedra pra você, ele tá com o produto e com o dinheiro, e você só com pedras, e daqui que você consiga, às vezes o cara bota até um endereço que não é o endereço real dele, até uma casa abandonada, um terreno baldio, ele tá sempre ali por perto, da casa tudo, vai tá na frente, pra pegar o produto, ele já tá ligado, que vai chegar ali no horário, tá ligado, ele fica já em frente, ele pega, e naquele dia ele bota qualquer endereço, quando você vai caçar, não é o endereço que o cara botou, sacou? É complicado gente, aí vocês tem que ter o máximo de cuidado na hora da venda, na hora da compra, também na hora de comprar também, evite comprar celulares, se você não sabe se é, só compra se o cara tiver com a nota fiscal, sem nota fiscal, não compra, que pode ser roubado, e tem que testar tudo, pra ver se tá tudo ok, porque às vezes o cara bota que o celular tá bom, só até a parte inicial, mas quando chega no resto, quando você usa muito, o aparelho pode carregar sozinho, reiniciar, e ter um defeito no sistema, valeu? Então, esse foi o vídeo, até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e o vídeo de ontem não teve vídeo, porque eu tava numa correria aqui, fazendo os processos de uns programas aqui, que eu faço serviço de informática aí, não gravei os vídeos, não gravei o vídeo de ontem, hoje vai sair o vídeo, já tá saindo esse vídeo que vocês estão assistindo agora, no caso, amanhã é sexta, né? Sexta-feira, primeiro eu vou fazer uma live, vai ser uma live, que vai emendar de um dia pro outro, ou seja, a live vai valer pelo vídeo de um dia e de outro, aí a live vai ser a partir das, vou começar a live a partir das, 9, 10 horas, e até chegar o outro ano, beleza? Aí esse foi o vídeo, e até amanhã, meus caros amigos, e um feliz ano novo pra todo mundo, pra quem não assistiu esse vídeo e for assistir no próximo ano, feliz ano novo, pra quem assistiu agora, feliz ano novo também, valeu, fui!